pela opção que ele tenha de vida na área sexual. E não está errado, meus irmãos. A pessoa tem que ser respeitada. Não é porque ela pensa ou age diferente que nós devemos prejudicar em qualquer momento. Mas, como fica então a questão das igrejas? Eu quero que você preste atenção nessa decisão que eu vou ler agora e que faz parte da decisão do Supremo. A repressão penal, a prática da homotransfobia não alcança nem registra ou limita o exercício da liberdade religiosa. Qualquer que seja a denominação confessional professada a cujos fiéis e ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento e de externar as suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados. Bem assim, o de ensinar segundo sua orientação doutrinária ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado da sua atuação individual ou coletiva, desde que, e aqui peço aos pastores que prestem bastante atenção, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Portanto, nós conseguimos uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, que é a primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal que temos uma modulação dessa maneira por conta, claro, do nosso direito de professar dentro das nossas igrejas o que nós acreditamos de acordo com a tradição da nossa fé. Graças a Deus por isso, graças a Deus que nós temos essa possibilidade. Vai ser criado agora um projeto de lei no Senado, no Parlamento, para que a gente possa colocar esse ponto, esse parágrafo como definitivo e garantir a liberdade religiosa para as pregações dentro das nossas igrejas evangélicas. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.